Caminhoneiros em todo o país protestam pelo segundo dia seguido contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Pela manhã, eles fecharam a BR-040 perto das cidades de Sete Lagoas, Congonhas e aqui na região metropolitana da capital, na altura de Ribeirão das Neves. Os manifestantes impediram a passagem dos veículos de carga. Só puderam passar as cargas vivas e perecíveis. Veículos de passeio e ônibus foram liberados para trafegar na via. Um acidente deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas em Rio Acima, na região metropolitana.